E aí gente, estamos saindo aqui de Miami Agora o nosso próximo destino é Everglades, o parque nacional É o maior pântano mesmo? O maior pântano nos Estados Unidos Vamos lá conferir se é mesmo isso tudo E depois a gente segue para Orlando Galera, a gente parou aqui na estrada Porque conforme você vai seguindo o trajeto para o parque Para o parque nacional Você vê muitas empresas que fazem um tour com um airboat de barco Então a gente achou que seria interessante fazer esse tour E os tours variam os preços de 30 a 70 dólares Tudo depende do que você quer que inclua e tal Então a gente pegou um tour aqui Se não me engano custa 28 dólares Mais 5 dólares de taxas do parque Para poder entrar lá E aí a gente vai fazer Esse valor é por pessoa, tá bom? Então vou mostrar aqui para vocês a fachada do lugar onde a gente parou Se não me engano é a terceira empresa No caminho, no trajeto para o parque Bom, é esse daqui, Gator Park Que eles estão em restaurante também Os airboats deles lá Comprar o tour Você entra lá dentro da conveniência deles aqui E agora é só esperar, aguardar a nossa hora Para poder entrar para o barco e seguir por tour E aí 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 I want to point out to everybody The spatter dark lily pads growing in the water Those spatter dark lily pads On the left hand side Up in the tree There's a red and yellow flower That's called a red vermiliad Red vermiliads are native air plants To the Florida Everglades They're non-parasitic plants Agora é a hora, gente Eu disse que agora vai errar Agora é a hora, hein 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 Hum! 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 Never see the panther? Hum! Oh, yeah A couple weeks ago I was down in Florida City At the Everglades Outpost They got one in a cage They were all set Go ahead and put those earplugs back in We're going to move to our next spot And we'll try to find some wildlife Vamos lá, vamos lá. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão, olha a mão. Olha a mão, olha a mão. Estou em passeio demais. Passeio dura em torno de 30 minutos mais ou menos. É... Muitas pessoas dentro do mapa. Não tem jeito de eu parar, eu tenho que tirar a mão. Eles não pedem para usar máscara. E a gente viu um crocodilo agora. A gente estava bem aqui nesse arbusto. Entrou para dentro. Não deu tempo de filmar. Mas agora a gente vai lá para o Parque Nacional. Essa área de embarque. Cruzar boats. Ele explica muito sobre a vegetação do lugar. Os animais que habitam ali. A gente viu muito peixe. Muitas aves. E a gente louco para ver os crocodilos. Mas no finalzinho apareceu. Bem no finalzinho. Quando ele estava estacionando o barco. Pertinho de estacionar o barco. Apareceu um gigante. Mas gigante. E entrou para dentro. Das árvores ali. E aí não deu tempo de filmar. Não sabia que a gente ia vir parar nesse lugar aqui. Então depois do passeio do barco. Eles trazem a gente para essa área aqui. Aí ele traz alguns bichos. Explica as coisas. Ele está com o escorpião na mão. Pegando o signo com o escorpião na mão. Vocês não tem noção. Olha ali. E os crocodilos ali embaixo. Olha ele segurando. Diz ele que pode segurar esse escorpião. Vem da África. Tem um escorpião aqui na Flórida. Olha. Olha. Olha o tamanho do sapão. Toda hora ele tira alguma coisa debaixo daquele paninho ali. Deu deus. Ah não. Agora eu acho que acabou. As surpresinhas da caixa que ele tinha. Olha isso. Ele disse que se você se aproximar ali da grade. Você vai ficar desse jeito aí. Diz ele que tem um minuto. Ele tem um minuto. Ele tem um minuto. E esse tipo de sete um minuto. Isso daqui éagerado. E tem um minuto. Gente, que medo Ele tá mostrando Quão rápido ele é, ó Pra dar uma mordida A gente acabou de sair daqui Dessa apresentação que ele fez Falando mais um pouco sobre os animais É do ladinho, ó Da onde você sai com o airboat E agora a gente Agora sim a gente vai seguir pro parque Mas é bem interessante, gente Eles explicam muitas coisas Que se você não viesse fazer o tour Você jamais saberia Então são guias de turismo Pessoas que moram aqui na região Que pescam aqui Nessas águas Que entendem muito sobre tudo É muito interessante mesmo Vale super a pena fazer um tour desse, viu? Parece que tá que nem a atração da Disney Você já sai dentro da lojinha Pra ver se compra um souvenir Muita coisinha aqui de lembrança Ei, Matheus Dá um oi ali pro moço, Matheus Vai lá, fala pra ele oi Hã? Gente, quando aquele barco começou a A andar O que você sentiu? Tendo de cair na rádio Vocês não tem noção não da rapidez que é Fora que na hora ele vai derrapando assim Naquele, né Aqueles matinhos E aí vai vindo água pra tua cara E eu só conseguia lembrar daquele vídeo Que ficou famoso no YouTube Que o pessoal tá no mar Em alto mar E o cara tá indo muito rápido na lancha E a lancha vai quicando, quicando, quicando Até que todo mundo Do nada cai no chão, gente Quem sabe Não vai derrubar quem naquela água Esses são os pássaros selvagens Bom, gente, acabamos de chegar aqui no Parque Nacional dos Everglades O valor aqui é 55 dólares O ano todo, os 12 meses E agora vamos ver quanto que é o valor por carro Já falo aqui O valor por carro é 30 dólares, tá? Até oito pessoas dentro do carro 30 dólares E aqui no parque A gente pegou algumas informações lá na Guarita A partir do momento que você entra no parque Aqui nessa área É a primeira área que você chega Não tem como passear de carro dentro do parque Aqui é somente bicicleta, caminhada Mas nada de carro Então tem várias passarelas Você vai andando por elas, né Tudo na orla do pântano mesmo E tudo a pé Ou pedalando Bom, aqui eles têm esses tours aqui com esses mini trains Só que agora, como por conta da pandemia Estão fazendo por grupo, né Então se você tá com a sua família Eles vão separar um desse todinho pra você E aí a gente tem que entrar lá dentro pra ver os preços A gente resolveu fazer a pé meio rapidinho As crianças não querem ir E a gente vai vir só aqui na pontinha aqui pra olhar De mão entrou na trilha e tem um aqui Um bichão tomando sol Ou seja Chicante Meu Deus Corre, Rodrigo Corre não Fica quietinho, hein Olha, tem outro Bom, aqui a gente tá vendo vários A gente vai andando aqui A gente só escuta um falo Não sabe de onde vem Tá dando medo da bexiga A tartaruguinha ali, gente Bonitinha Foi bem rapidinho pra ir embora Ô menino Não me deixa pra trás não Olha que acertado Só que a única coisa que eles falam É que você tem que manter a distância dos bichos Não segue a perto Né Não tente alimentar eles 5 mil dólares de multa Se você fizer qualquer coisa Enfim Muita gente lá É passeando de bicicleta aqui Tem outro Tem muitas aves aqui Tem outro, gente São muitos Você vai caminhando aqui, ó O que não falta São crocodilos O pessoal fazendo fotos aqui O pessoal não tem essa coragem Que essa moça tá tendo, não Tira foto da florzinha Escutando os estralos desses arbustos E tem um Super pequenininho São vários Olha só Vários filhotinhos Tem um nadando ali Aqui tem um E a mãezinha tá ali, ó Só cuidando, ó Bom, aqui nessa área Tem muitos crocodilos Mas muitos crocodilos mesmo Ali, ó Ele tá fotografando vários filhotinhos Que tão caminhando sobre As árvores Pequenininho aqui Enorme a caminhada Você pode gastar aqui um dia inteiro fazendo isso Dá uma atençãozinha pra caminhar por aqui, viu Falar a verdade E hoje o parque tá cheio de gente A gente chegando a todo momento É que a gente chegou cedo mesmo A água aqui é transparente, cristalina Ó Uma água cristalina, gente Você vê claramente o peixe Você vê claramente o peixe Olha o tamanho dessa Só esperando pra dar o bote no peixinho dentro da água Vamos aqui no centro de visitação do parque Aqui você pode alugar bicicleta Comprar o tour pro trenzinho Ó Tem vários suveninhos Camazetinhos Tem uma conveniência Que fica Mostra um pouquinho das espécies Que você pode encontrar aí no parque Borboletas Corujas Serpentes Tartarugas A gente viu tartaruga A gente viu essa Algumas aves também, ó Que estão aí A gente viu Tá tendo vídeo Didático, sabe Passar por aqui É legal passar por aqui Antes de Você entrar no parque Pra iniciar o tour E aqui também fala um pouquinho Dos crocodilos A gente passa as instruções Se você ver Crocodilos atravessando Aquela passarela Que a gente Tava caminhando Pra você esperar E até fala Quantas milhas por hora eles correm 16 quilômetros por hora É legal Porque você aprende bastante Antes de poder Entrar no habitat deles, né Olha o tamanho de um aqui, ó O modelo aqui Representa o modelo O tamanho de um real, né Eles chegam até 4 metros e meio Bom, aqui eles alugam As bicicletas São 20 dólares Por bicicleta Aqui eu dei direitinho Ele fala Você viu Para Deixa ele passar E mantenha 5 metros De distância do bichinho, né Que bichinho, né Gente, olha o tamanho Gente, olha só Os valores Para andar no trenzinho Adultos 27 dólares Maiores de 62 21 E crianças de 13 3 a 12 14 dólares E tem que fazer reserva Até 30 minutos Antes do passeio Aqui, ó Não pode drones Não pode skate Patins Tênis com rodinha Nem patinete Só bicicleta E eles alugam aqui também Se você precisar Entrando no parque Como eu já havia citado É 30 dólares E esse valor Ele é válido Para 7 dias Então você pode entrar E sair do parque Durante uma semana Tranquilo Sem ter que pagar mais nada A gente está a caminho De Orlando, né Hoje a gente vai Dormir lá E vamos permanecer Por 8 dias A gente fez aqui O parque Mas Precisa de mais tempo Para fazer esse parque O legal é pegar Uma bicicleta Sair Para fazer o looping Deles aqui Dar uma volta toda Dentro do parque A gente conheceu Uma parte Porque não pode Entrar de carro Então se você estiver De bicicleta É muito mais fácil Para poder conhecer Toda essa área Do parque Mas Mesmo sem bicicleta Apesar de que Aqui tem para alugar Mas a gente preferiu Não Porque as crianças Não queriam Você consegue ver Crocodilos Desde a hora que você Começa a dar O primeiro passo De caminhada Ali na trilha Então é muito fácil Mesmo para Para ver os bichos Ver as aves Tartaruga O tempo todo A vida selvagem Aqui é muito ativa Então você vai ver Bastante bicho mesmo O funcionamento é muito amplo Não paga para estacionar Então você pode chegar Estacionar O seu carro E sair para dar Aquela caminhada boa Bom galera E esse foi o nosso tour Por aqui Bom agora sim Bem acomodado Dentro do carro Gostosinho geladinho A gente vai seguir para Orlando Agora é pera estar Gente quando eu penso Que eu vou embora Eu não vou Então a gente veio Para tirar fotos Na placa do parque E bem aqui Tem outro crocodilo Na saída Na entradinha do parque Não e esse é gigante Olha o tamanho É enorme Aqui é exatamente a saída do parque Ali já é a rodovia Aqui tem a plaquinha Da entrada do parque Vocês tem noção Que vocês estão passando De carro logo ali E os bichos E os bichos estão bem nas margens Do lado da estrada E o lado da estrada Tem gente pescando Muita mata fechada Muita mata fechada Tem muita gente parando Para pescar Alguns centros de visitação Também Então tem muita coisa legal Para passar Aqui E tinha um pessoal Assim Olhando para A aguinha parada Aqui E a gente Quando eu olhei Tinha um crocodilo gigante Na água E um deck Que passava por cima Dessa água Então assim Muito bacana Muito curioso Vale a pena Passar por aqui Essa estrada mais lenta Como vocês podem ver Aqui é uma pista Que vai E a outra que vem Pista Por onde Você vai ver Muitos Campings Onde a galera Vem com Trailers Motorhome Para poder acampar Então assim Nesses campos aqui Laterais Você vai ver Muitos motorhomes Mesmo parados Até mesmo Um laguinho ali No meio deles Eles ao redor Desse laguinho Pescando Então tem muita atividade Assim De Férias Nessa área Aqui dessa estrada Pelo que eu percebi Morou para abastecer Aqui Na estrada R$2,60 O galão De gasolina Tá bem carinho Só para mostrar Para vocês Onde é que foi Que a gente parou Aqui Esse é o posto Então lembre-se Aqui não está Muito barato Chegamos aqui em Naples A gente já estacionou Aqui No estacionamento Pertinho do Pier Ficou uma quadra Do Pier Funciona da mesma forma Lá em Miami Você tem que pagar Paga tudo Online Ou em alguns lugares Tem também A maquininha Para você fazer o pagamento Vou mostrar para vocês A maquininha está aqui Aqui O estacionamento E aqui na frente O Pier Chegamos aqui Na cidade de Peoples A praia aqui é linda É linda A gente está caminhando Sobre o Pier E Super fácil de parar Tem muito estacionamento A água é bem clarinha Não tem onda brava Aquelas ondas grandes Sabe É muito calma a praia aqui Bem familiar também Dá para perceber Que é um mar Bem calmo As ondas Bem baixinhas Bem fraquinhas É ótimo Isso aqui Aqui tem uma lanchonetezinha Vende pizza Sorvete Salada Sanduíches Aqui em cima do Pier O pessoal pesca muito Dá uma olhada Você vê vários pelicanos Tem muitos por aqui Estamos aqui no restaurante Para poder pegar uma comidinha Para levar Esse daqui O Roomba Café Aí ali tem Tint de tudo Gente Tem saduíche Tem arrozinho Tem feijão Tem bifinho Tem carninha Enfim O que não falta é opção E tudo nessa faixa De 10 a 30 dólares Então é isso Fica a dica para vocês Nessa estradinha aqui Ainda não saímos de Naples Estamos a caminho de Orlando Ainda continuamos na saga A gente acabou de chegar aqui em Orlando A gente vai entrar no quarto agora Eu vou compartilhar um pouquinho desse quarto com vocês Aqui é um resort gigantesco É um community enorme Olha só Aqui a gente precisa até de mapinha para andar É o Marriott's Grande Vista Vamos lá então Entrando aqui no pagamento Aqui a gente tem um quarto Aqui tem duas camas Televisão Tem um closet também Aqui tem um banheiro Bem amplo também Continuando aqui Aqui tem uma cozinha Uma sala de jantar Uma sala de estar Tem máquina de lavar Aqui do lado também tem algumas outras coisinhas Nesse closet Salinha de TV Aqui tem outro quarto Esse daqui é o master Daí aqui tem o closet Com tábua de passar Aqui a gente tem o banheirinho Tudo separado Para vocês terem uma noção de como o quarto é grandão E ali do lado de fora tem uma sacada Onde está a luz acesa Voltando aqui para a sala tem uma sacadinha O master está aqui E aqui a sacadinha fica de frente para o campo de golfe Agora está escuro Não dá para ver Mas amanhã a gente dá uma conferida Os quartos tem televisão É o master A sala também E no outro quarto Excelente É um apartamento gente Tem tudo Máquina de lavar Lavar louças Secadora Tudo Fogão Geladeira Forno Enfim É um hotel bem completo Então fica a dica para vocês que virem para Orlando Não quiserem alugar uma casa Eu pensei bem Falei Ah não Vai É que pelo menos tem serviço De limpeza A pessoa vem Limpa Faz tudo E aqui está maravilhoso Então fica a dica para vocês De hotel O Matheus já está aproveitando Então é isso gente Esse foi o nosso dia de hoje Curtam muito Comentem muito Compartilhem Não se esqueçam de se inscrever no canal Te vejo no próximo vídeo Tchau